Gostaria aqui de parabenizar o prefeito de Rodrigues Alves, Jair Samorim, pelo excelente trabalho que está desenvolvendo o nosso município de Rodrigues Alves. Esse fim de semana agora, o prefeito Jair Samorim presenteou a população ali da cidade de Rodrigues Alves com a revitalização do estádio de futebol. Ali em Rodrigues Alves tem muitos desportistas, o povo lá gosta muito de esporte. E o prefeito revitalizou ali o campo de futebol, onde serve ali para as pessoas brincarem ali no seu momento de entretenimento, ali com seus familiares. Isso é muito bom, o esporte é muito bom, é muito importante a gente dar a devida importância ao esporte. Esporte é vida. Sr. Presidente, falando-se em coisas boas, Sr. Presidente, também gostaria aqui de tecer um elogio e um agradecimento a dois programas muito importantes do governo do Estado, que é o Opera Acre e o Saúde Itinerante, Sr. Presidente. O Opera Acre está aí nos municípios, teve seu início já. Alguns municípios já foram contemplados aí com as cirurgias para a população. E a gente fica, assim, muito feliz e satisfeita pela população estar tendo o devido respeito, ali os serviços, as cirurgias que tanto era esperado para a população dos municípios que vivem mais distante da capital, que é mais difícil, o acesso a esse tipo de serviço. E agora está sendo feito. E a gente pede aí, clama ao governo do Estado que intensifique cada vez mais esses atendimentos, essas cirurgias, para que possa amenizar o sofrimento e a dor das pessoas. E é o que a gente está vendo, que haja, assim, um engajamento muito, assim, com afinco, um esforço da Secretaria de Saúde, dos médicos, dos enfermeiros, para que possam realmente se esforçar ao máximo, ao máximo de si, para que a gente possa ter boas notícias, como eu estou falando aqui, no tocante à saúde das pessoas que moram nos nossos municípios acrianos. Os nossos agradecimentos aí. Por exemplo, senhor presidente, uma parte ao deputado Zé Bustene. Alô. Obrigado, deputada Maria Antônia. Você falando aí a respeito do mutirão, da cirurgia, ainda ontem nós estivemos presente lá no evento, na Fundação Hospitalar, onde foram entregues vários equipamentos, com a emenda do deputado Alain, e também foi comentado bastante a respeito dessas cirurgias. Tem uma tenda lá que atendia 50 pessoas, e a partir de hoje são 100 pessoas, cada vez mais aumentando, e expandindo isso também para o município de Itaruacá, Cruzeiro do Sul, Senador Guilmar e Brasileia. Quem vai ganhar com isso são aquelas pessoas que realmente estão necessitadas, as pessoas que estão lá precisando dessas cirurgias. Nós sabemos que, durante a pandemia, várias cirurgias foram suspensas, e agora, com esse mutirão, muitas estão sendo atendidas. O senador Márcio Bittar, é bom que se registra aqui, alocou os 10 milhões disponíveis para a Fundação Hospitalar, como também o governo do Estado, através do Detran, alocou 15 milhões de reais. Portanto, o governo vem fazendo a sua parte no que tange essa questão da saúde. O problema da saúde, deputada, é um pouco meio complicado, porque se você atende 99 pessoas, e uma pessoa vai a óbito, nada aconteceu. Saúde é complicada. A questão de UTIs, que muita gente, às vezes, confunde. UTI, às vezes, nós temos lá as UTIs lotadas. De repente, acontece um acidente, alguma família precisa de uma UTI naquele momento, mas não tem vaga. Vai ter que tirar um paciente para colocar o outro. São essas coisas que nós temos que entender bem. Eu até entendo a aflição da família, naquele momento de sofrimento, mas eu fico satisfeito, Maria Antônia, em você registrar, porque essas cirurgias represadas, todas elas vão ser resolvidas. E quem vai ganhar com isso são aquelas pessoas que estão sofrendo, ou nos leitos, ou mesmo em casa. e que, muitas vezes, procuram nós, representantes do povo, para tentar resolver. Isso tem que acabar. Não é verdade? Eu já disse aqui por dizer essas vezes. Saúde tem procedimentos. Saúde tem regulação. São eles que regulam as cirurgias. Mas tem gente que ainda acha que é porque é deputado, porque é governador, porque é senador, ou porque, enfim, é uma autoridade, e se acha no direito de, olha, faz a cirurgia do meu vizinho, ou do meu primo, do meu parente. Não é bem assim. É bom que todos saibam que a regulação é que controla tudo isso. Ainda bem que, com esses 10 milhões e os 15 milhões disponíveis, o Estado, através do governador Gladys Cameli, e toda a sua equipe da área de saúde, está dando essa oportunidade a essas pessoas que realmente vêm sofrendo muito. A gente só parabeniza o seu discurso, deputada Maria Antônia. Muito obrigado. Obrigada, deputado Zé Bistene. Incorporo o seu à parte. Obrigada, deputado. O seu discurso só engrandece a minha fala. Muito obrigada. Portanto, senhor presidente, como eu estava falando, como, por exemplo, o Saúde Itinerante no município de Rodrigues Alves, esse fim de semana, foram atendidas, deputado Zé Bistene, 400 pessoas, 400 pacientes foram atendidos. num total de 600 procedimentos, todo tipo de procedimento, consulta, exames. Então, com certeza, é isso, deputado Zé Bistene, vai desafogar ali o trabalho ali do Hospital de Rodrigues Alves, do Hospital de Cruzeiro do Sul, e as pessoas vão estar sendo atendidas na porta de casa, em casa, no caso, no município mesmo. Então, a gente fica muito feliz, muito feliz com essas boas notícias. A gente fica com o coração da gente cheio de alegria por essas pessoas estarem sendo atendidas, estarem sendo amenizadas as suas necessidades, saúde, e peço que, como eu falei já, que intensifique cada vez mais. brasileiro foi atendido lá no itinerante, no programa Opera Acre, que volte, depois que for em todos os outros municípios, fazer esse tipo de serviço, os municípios que têm lá a sala de cirurgia, que vá fazer o atendimento, que depois volte ao mesmo município que foi feito para fazer o resto das cirurgias que as pessoas precisam, porque é atendido uma quantidade, mas ainda tem muita gente para ser atendida, ainda tem muita gente para que sejam feitas suas cirurgias. A necessidade ainda é muito grande, deputado Roberto Duarte, ainda é muito grande. A gente sabe que tem muita gente nesse nosso Estado precisando ser olhado com um olhar de responsabilidade, um olhar carinhoso, que é muito... Outro dia eu falei que é muita gente com dor, deputado Roberto, nesse Estado, precisando ser olhado com carinho, precisando de um olhar diferenciado por parte do nosso governador, Gladysson Cameli, por parte da Secretaria de Saúde. E a gente só tem a parabenizar o governo do Estado, agradecer por esses feitos positivos, eu digo positivo, boas coisas acontecendo. Governador, está de parabéns, obrigado. obrigado. Enfim, gostaria aqui de reiterar um elogio, um agradecimento ao governo do Estado, não sei se já tinha feito isso, mas o governador Gladys mandou bem quando tivemos aí essa terrível pandemia que assolou aí o mundo todo e o governador deu tudo de si, o secretário de saúde deu tudo de si para que fosse atendido a nossa população com as vacinas e ter amenizado e ter quase que acabado aí, liquidado o terrível mal que assolou o mundo. Ainda assola, mas é muito pouco e eu tenho fé em Deus que vai ser realmente erradicado de vez esse terrível coronavírus que tirou tantas vidas de tantas pessoas queridas, de tantas famílias, então a gente fica feliz por isso no dia de hoje. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada.